Olá, as iniciativas do mês Outubro Rosa para conscientizar sobre o câncer de mama. Hoje vamos mostrar a ação do Núcleo da Mulher Empresária da Enflo de São José. O ponto org está no ar. Um dos destaques do evento foi a exposição de quadros Mama, Dores e Superação do Câncer. Depois do diagnóstico de câncer, Sandra ressignificou a vida e deu oportunidade para o dom da pintura. Cada quadro que a Sandra pinta retrata uma história. Sandra, fala um pouquinho dessa tua proposta. A nossa proposta é realmente despertar as pessoas que através do olhar, da emoção, que elas veem no quadro, né? Para que elas vejam que todos estamos vulneráveis a essa doença. E que a prevenção é o caminho. No meu caso, eu descobri muito cedo, eu tive um sonho e descobri que eu estava com câncer. Fui no médico e descobri que eu estava com câncer. E nesse caminho aí, nessa trajetória toda, eu fiz duas cirurgias, radioterapia, né? E eu levava uma vida muito estressante, né? Sou empresária já há 27 anos, eu trabalhava muito. E aí o câncer me fez parar. Parar e refletir. Algo está errado. Então, a pintura era um desejo que eu tinha já há muitos anos. E aí, quando eu fiquei doente, aí eu pensei assim, não, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. E aí eu comecei a me dedicar a ir à aula. Comecei a fazer aula, né? É aquele momento da vida de pensar, repensar e elencar as prioridades. O que é mais importante para mim? O que é mais importante? E fazer coisas que nos deixem felizes, né? Eu vou para a aula, assim, às vezes o pessoal me cobra. A empresa está pegando fogo e eu tenho aula hoje. E a minha secretária diz, tu vai para a aula? Vou para a aula, entendeu? Porque isso me traz felicidade. Inclusive, na aula de pintura, quando você chegou, a professora disse que você começou pelo mais difícil. Que história é essa? É, porque normalmente os cursos começam, você começa a pintar flores, paisagens, casas. E eu já comecei pintando rostos, corpos, né? E ela sempre diz que, ela diz assim, ah, mas eu não dou esse tipo de aula. Eu digo, vim aqui para te tirar da zona de conforto. Trate de ensinar, porque eu quero aprender, né? Trate de ensinar, porque eu quero aprender. Quem são essas mulheres que a gente vê nos quadros? Essas mulheres, é um pouco da minha dor, tá? E a dor de todas as mulheres que eu encontrei nesse processo, tá? Que, inclusive, tem uma ali que eu retratei, que é a Jumara, que é uma mulher fantástica, né? Que aprendi muito com ela. Ela tem câncer. Já teve câncer em vários locais e ela tem muita dor. Mas ela sempre tem uma fé, uma força impressionante. Então, esse trabalho, assim, é para você olhar e dizer, olha, olha quanta dor há nesse processo. Eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar das pessoas que estão ao meu redor. E também despertar os parceiros, os filhos, a família, os amigos. O quanto é importante esse cuidado, né? Com a pessoa que passa por um processo desse. Eu reparei que em cada quadro acompanha frases muito bonitas também, né? Para reflexão, que nos fazem pensar. E uma delas fala que o câncer não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. Qual que é a sua avaliação da frase? Sim, é justamente porque, assim, ó, quando o câncer vem, tu tem que refletir. Não, algo estou fazendo de errado, né? Algo está errado. Meu corpo não está funcionando bem. Então, é hora de parar, fazer uma análise do que a gente está vivendo, né? Hoje eu não consegui transformar a minha vida completamente, mesmo porque eu não conseguiria parar de trabalhar, né? Mas eu hoje, deixo para lá, entendeu? Eu não quero mais ter razão. Eu não quero mais me estressar, entendeu? Hoje foi um dia super tranquilo. Eu pensei assim, ó, eu fiz o melhor de mim, né? É isso que eu tenho para oferecer para as pessoas. Eu espero que elas gostem. E a essência do teu trabalho é isso também, né? Pegar a dor através das pinceladas, transformar a arte para a reflexão que a arte propõe, né? Isso, isso. Eu pretendo continuar. Cada exposição que eu tiver vai ser, inclusive, um tema que eu quero que as pessoas despertem, né? Eu acho que todos nós temos uma missão aqui, né? Não podemos passar em branco, né? O marido dela, Luísa Zambuja, é um grande incentivador e também artista. Ele participou da exposição com obras em cerâmica, com o título Mama, o seio da vida. Cada peça é carregada de positividade. Eu sou um ceramista, eu não gosto de fazer canequinha, pratinho. Eu gosto de fazer figurativo. E um figurativo útil, né? Um utilitário. Haja visto as outras peças, são todas utilitárias, né? Isso aqui é um vaso. Ele está com flores artificiais porque na exposição ele não ia, não iam perdurar. Ele tem um prato, pode se colocar a terra e plantar a flor que quiser. Por quê? Ela representa a natureza, a mãe da natureza. A mulher, a beleza da mulher, a procriação, a gestação, a sensibilidade. E veja que ela é muito bonita. O maior objetivo desse trabalho conjunto aqui é chamar a atenção das pessoas para essa doença, em especial das mulheres. Existem milhões, milhões de doenças, mulheres com essa doença. Eu conheço a história de uma e eu sei quanto, quão grave é essa situação. O evento também ofereceu palestras com muita informação sobre câncer de mama. A ideia é desmistificar algumas crenças erradas sobre a doença que ainda tem 30% de taxa de mortalidade no Brasil. A nossa intenção é promover o autocuidado da mulher, trabalhar na prevenção. A gente traz bastante na roda de conversa, na palestra, a questão da prevenção, fator de risco, tratamento, para que a gente possa desmistificar tantos mitos que as pessoas falam, que acabam inibindo as mulheres a irem fazer o exame, a fazer o preventivo e a detectar precocemente a doença. As mulheres acham que por ser raio-x, por a mamografia ser um exame que traz ali a questão de raios ionizantes, isso pode ser um fator de risco, então a gente tenta desmistificar isso. Ah, então vai trazer um malefício em vez do benefício, então acabam não realizando o exame. A falta de tempo, de todas elas sempre trazem isso na ponta da língua, mas eu não tenho tempo de fazer e acaba deixando a saúde sempre em segundo plano. E daí a nossa intenção é justamente trazer a importância de se cuidar, de parar, de prestar atenção no corpo, como objetivo principal. Hoje os estudos comprovam que 95% dos casos onde é detectado a chance de cura chega à prevalência de 100% em mulheres, né? Então quanto mais rápido for detectado, mais rápido a gente inicia o tratamento e as chances de cura aumentam, né? O Núcleo da Mulher Empresária da Enflo de São José foi criado em 2012. A Mauricê, a coordenadora, vai contar para a gente um pouquinho da proposta do Núcleo. Qual é? Então, o nosso núcleo é formado somente por mulheres, né, multissetoriais. Hoje nós temos aí mais de 50 mulheres e temos como objetivo principal trazer a qualificação da mulher empresária, proporcionar a ela cursos, né, para que ela possa administrar o seu negócio, para que ela possa seguir a sua vida empresarial de forma mais organizada possível. E também buscamos fazer o networking, que é, acima de tudo, importante para nós, né? Essa rede, né, uma rede de contatos que fortalece cada negócio, que estimula também o negócio da mulher empreendedora, né? Exatamente. O empreendedorismo está aí e estamos aqui, né, com o associativismo, buscando sempre trazer cursos através de programas que temos apoio do SEBRAE. Buscamos sempre trazer para as mulheres empresárias palestras com orientações, buscando crescimento pessoal, profissional e empresarial. orientações de saúde também, né, como a gente está mostrando hoje, orientações importantes no Outubro Rosa sobre o câncer de mama. Qual que é a importância de um evento como esse, na sua opinião? Então, esse evento que está acontecendo hoje aqui na Enfo, ele tem um propósito que vai além de trazer para as mulheres que estão aqui conosco. Ele serve para que elas levem até as suas colaboradoras a conscientização de que é necessário fazer o exame, que leve para as suas famílias, para as suas mães, para a sua cabeleireira, enfim, para todas as mulheres que estão à nossa volta, porque eu mesma faço o meu controle anual, faço o meu exame. Mas eu sei que tem muitas mulheres que não fazem, então imagina essa multiplicação. Temos aqui uma palestra com 70 mulheres, multiplica por 3. A gente já consegue abranger um grande número e o intuito principal é esse. A noite foi de muita troca e aprendizados. Mulheres que tiveram câncer de mama ou estão em tratamento também puderam dar depoimentos sobre as formas de encarar a doença e seguir em frente. O foco inicial da mensagem é que nós devemos nos priorizar, nos colocar na nossa agenda, porque se nós não nos colocarmos na nossa agenda, alguém vai nos colocar. Então, para que, eu digo que todo o processo, quando se passa no processo do câncer, tudo tem um propósito, fazer a gente refletir em algo. Então, o meu caso foi esse. Um dia, minha filha chegou para mim e disse, mãe, tem um horário na tua agenda para mim? Então, isso para mim, assim, ficou na minha memória. Então, hoje, eu sempre me priorizo na minha agenda. Então, eu tenho o meu horário para fazer academia, para cuidar de mim, porque eu amo a vida, né? Então, amar a vida, esse é o mais importante de tudo. Então, a gente tem que se amar. Para que a gente possa cuidar do outro, em primeiro lugar, nós temos que nos amar e nos priorizar. Durante o evento, foram arrecadados alimentos que serão doados em benefício do Instituto Bem Viver, que funciona em Florianópolis. O Outubro Rosa é um mês muito significativo para o Instituto Bem Viver, que atende pessoas em tratamento contra o câncer de todas as idades. Tatiana, vocês também estão bastante mobilizadas, né? Estamos. A gente diz que é um mês bem corrido, né? Porque é um mês de conscientização, um mês em que a gente se une para que a gente possa levar informação, porque eu acredito que a informação é a base, né? De todo um diagnóstico precoce, os benefícios que isso traz, né? Uma informação correta. Então, nós estamos mobilizados em levar informação para empresas, até para escolas, com palestras bem dinâmicas, né? Para que a gente atenda a todo tipo de público. Quando a gente fala em informação, né? A gente vive na era da informação, mas infelizmente ainda existem muitos mitos, muitas crenças que estão erradas em relação especificamente ao câncer de mama, né? Exatamente. Foi a preocupação que a gente teve quando a gente montou as palestras. De desmistificar o câncer de mama, né? E eu acho que uma coisa que a gente pode reforçar bem é a importância do exame, né? Do diagnóstico precoce. Exatamente. Essa foi a nossa maior preocupação, assim. De trazer a informação para desmistificar, né? Esse monstro que todo mundo, né? Cria. E para que todo mundo possa entender um pouco melhor, né? E fazer um diagnóstico precoce, né? A gente estava levendo uma palestra e a gente bate muito na tecla que um diagnóstico precoce salva vidas. Vamos falar do Instituto Bem Viver aqui nessa ação da Enflu. Que bacana esse reconhecimento pelo trabalho de vocês. Vocês estão sendo beneficiadas aí com tantos alimentos que a gente sabe que são super necessários e ajudam muito, né? Muito. Sabe que é o nosso segundo ano, né? Que a gente é presenteado pelo pessoal da Nume, da Enflu, a vir aqui participar e ser beneficiado com esses alimentos. O quanto nos ajuda, né? Justamente porque a gente sobrevive de doações. Então, é um presente maravilhoso que veio nesse mês de outubro. Junto com esse tema tão importante, veio esse presente. Hoje vimos a importância de ações durante o outubro rosa para conscientizar mulheres sobre o câncer de mama. Entre 2020 e 2022, estima-se que o Brasil terá 66.280 novos casos de câncer de mama para cada ano. Esse número corresponde a um risco estimado de mais de 61 novos casos a cada 100 mil mulheres. Faça a sua parte. Cuide-se. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.